O que você tem que fazer? E você, irmã, vai vir uma por uma no marco de fé e vai começar a colar aqui, ó, no balão dela. Eu quero que vocês não façam o tremendo desse balão. Eu não sei o que você tem que entregar. Pensa aí o que você tem que fazer, o que você tem que colocar. Eu só quero que você coloque aqui. Você vai colocar aqui, ó, vai colocando. É o que é o problema, irmã? Você tá colocando, você tá laçando nos pés do Senhor, você tá laçando diante do Espírito Santo de Deus. É o filme, né, irmã? A gente tem que beber em qualquer lugar. Isso é arte de ver. Mas você vai ficar...